e fala galera tranquilo nesse tutorial vamos aprender a como otimizar o seu windows deixando ele mais rápido mais leve e com bom desempenho algumas configurações que iremos fazer aqui são pequenos ajustes para melhorar o desempenho do seu sistema operacional fazendo com que os componentes aí do seu computador sofram menos às vezes configurações pesadas configurações desnecessárias são pequenos ajustes aí que a gente vai melhorar esse desempenho e fazendo com que ele roda mais leve então pessoal qual a primeira dica que eu passo para vocês vocês vem aqui ó na barra de pesquisa vocês digitam configurações vocês vêm aqui em configurações ou vocês irão no botão teclado aí de vocês bandeira do windows mais e que vai diretamente para configurações vocês vêm aqui ó aplicativos aplicativo instalados e você deixa carregar e um pouco todos os aplicativos né que que você tem no seu windows vão aparecer aqui ó nessa janela qual a ideia aqui a gente vai fazer com que ele pare de rodar em segundo plano quanto mais aplicativos em segundo plano estiver rodando por trás ali né do sistema mais pesado o seu windows vai ficar mais é ele vai travar mais porque a quantidade de esse aplicativo rodando ao mesmo tempo vai fazer com que a sua memória RAM né que ela que permite ali esses aplicativos a estarem aberto vai consumir muita memória RAM então seu windows aí com certeza ele vai ficar mais pesado ele vai ficar mais lento uma dúvida aqui ó eu venho aqui na barra de tarefas eu venho aqui ó em desempenho em memória RAM todos os aplicativos essenciais do windows ele vai ficar rodando aqui em segundo plano e quanto mais aplicativo tiver rodando aqui em segundo plano mais memória RAM ele vai ser consumida né para vocês ter uma ideia ó eu só tenho que o meu programa de gravação que está aberto tá e a tela do windows e gerenciador de tarefas então olha quanto que tá sendo já consumido aí nesses três aplicativos aberto menos aplicativo tiver rodando em segundo plano é melhor vocês vêm aqui ó nesses três pontinhos e vocês vão ver que vai ter as opções vai ter programas que não vai ter opção de eu cancelar esse segundo plano desativar por exemplo o meu torrent ele não tem tá o adobe ele não tem opções avançadas o Photoshop ele também não tem então vocês vão ter que ir manualmente esse aqui assistência rápida opções avançadas vocês clicam e vocês vêm que a permissão de aplicativo em tela de fundo vocês vêm aqui ó vocês coloca nunca pronto você desativou esse programa em segundo plano então ele não vai consumir sua memória RAM beleza pessoal aí vocês vão fazendo isso manualmente um por um ele não dá a opção igual Windows 10 de tirar de todos de uma só vez vai ter que ser de um em um bloco de notas vai ter tem aqui ó nunca você volta e vocês vão fazendo aí um por um calculadora câmera é o meu próprio cantaz aqui que é o meu programa de edição e gravador de vídeo né de tela ele não me dá opção outro programa que eu eu tenho também não me dá opção então vocês vão um por um ó clima opções avançadas vocês desativam então quando vocês terminarem de desativar esses aplicativos em segundo plano você já vai notar uma grande diferença beleza pessoal essa dica aí é importantíssimo para vocês tá vocês que tem um computador fraco aí com pouca memória RAM essa dica é top excelente lembrando que vocês vão fazer de um a um aqueles que não te dão opção você deixa normal tranquilo você vai perder um tempinho aí mas você vai me agradecer vou fechar aqui segunda segunda dica que eu quero passar para vocês também vocês vêm aqui ó pesquisar vocês vão digitar avançado vai aparecer aqui ó exibir configurações avançada do sistema vocês clicam vai abrir essa opção essa janela né avançado configurações vai abrir essa janela aqui ó vocês vem aqui ó ajustar para obter melhor desempenho vocês clicam ele vai tirar todas as opções essas opções aqui são as animações do windows são as janelas os cantos arredondados são as miniaturas são as sombras por trás aqui de cada ícone dos aplicativos e isso faz com que o seu computador consome também muita memória RAM você ajustando aqui para ter um melhor desempenho você tipo assim você vai enxugar essas configurações que já vem o padrão do windows outra dica eu costumo deixar aqui ó marcado usar fontes de tela de canto arredondado e vocês vem aqui ó mostrar miniatura em vez de ícones e só deixo essas duas opções vocês aplicam e dê um ok e aí essa configuração top beleza pessoal outra dica também vocês vem aqui em pesquisar vocês vão colocar aqui ó limpeza de disco essa limpeza de disco vai fazer com que tudo aquilo que você tem no seu computador é erro é o windows update é às vezes lixo eletrônico é alguns programas que deixam é registros pelo sistema aí às vezes aquilo dali que infecta o seu windows acaba deixando o seu windows bem mais pesado tá então você faz você vale limpeza de disco aí você vem aqui ó limpar arquivo do sistema ele vai calcular de novo dependendo aí do seu computador se você você nunca fez ou você já fez tem tempo vai demorar questão de 20 30 minutos uma hora mas realmente funciona essa limpeza de disco é essencial eu para mim aqui eu faço uma vez no mês tá já é o suficiente de um ok excluir aqui sim vocês podem ficar despreocupado que não vai excluir nenhuma imagem foto vídeo de vocês aí beleza pessoal eu não vou deixar correndo aqui porque eu já fiz tá então o sistema tá limpo tá direitinho próxima dica vocês irão no teclado de vocês ctrl alt del vai abrir as opções de usuário gerenciador de tarefas ou vocês podem vir onde eu tinha ido gerenciador de tarefas também vocês abram ele aí a gente vai mexer agora na inicialização do computador tá o que que é essa inicialização é quando o computador liga tá como vocês podem ver ó aplicativo de inicialização tem todos todos eles aqui ó todos meus aqui ó estão desabilitados tá vendo ó e vocês desabilitam todos eu só tenho um antivírus eu só tenho um antivírus que é o windows defender tá eu tinha dois antivírus mas não há necessidade o windows defender ele está vindo com a configuração boa tá vindo aí é bem direitinho em relação aos outros antivírus aí então para que que eu vou ter dois antivírus no meu computador às vezes não é necessário você vai consumir muita memória do seu computador com dois antivírus então eu dou uma dica deixa com o windows defender mesmo que já é do windows já da microsoft eu aqui ó como vocês podem ver eu desabilitei tá mas eu assim aconselho vocês vocês deixarem habilitado só o windows defender só o antivírus tá vocês vão ver aí uma grande diferença deixa eu fechar a próxima dica vocês vão aí no teclado de vocês bandeira do windows mais r ms config dê um ok vai abrir essa configuração do sistema vocês vem aqui ó inicialização do sistema opções avançadas número de processadores tá vocês sempre vão colocar o máximo que vocês têm aí se for quatro se for três seis seis oito sempre vocês vão deixar no máximo vocês vão dar um ok vocês vão aplicar e depois da outro ok aí ele vai pedir para o computador reiniciar vocês reiniciam e vocês já vão ver uma grande diferença essa opção que acontece número de processadores são os núcleos tá quanto mais núcleo processando ao mesmo tempo mais desempenho você vai ter óbvio né quanto mais processador quanto mais núcleo melhor ele vai conseguir processar tudo mais rápido então quanto maior o número aqui maior de processamento você vai ter na hora de ligar aí o seu computador beleza pessoal beleza pessoal então essas foram as dicas espero aí que eu tenho ajudado a vocês tá essa dica no meu computador fiz aqui realmente funciona tá espero que vocês tenham aí notado uma grande diferença se essas configurações realmente fizeram efeito vocês conseguiram de alguma forma perceber que o seu computador deu uma melhora deixe seu like se inscreva no canal para nos ajudar a fazer mais vídeo como esse pessoal o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado fiquem com deus e valeu e aí e aí